E aí galera, mais uma sexta-feira, mais um dia de pegarmos tudo que fizemos durante a semana e construímos o nosso mega treino. Espero que vocês gostem do treino que eu fiz com vocês essa semana e divirtam-se aí, treinando em casa com o casa. No primeiro exercício vamos trabalhar tríceps, resistindo com o braço esquerdo e alongando o braço direito. No segundo exercício vamos alongar pessoas, puxando o joelho. Pode fazer 10 segundos de cada lado, nos dois exercícios. E no terceiro vamos puxar a cabeça para baixo, alongando o cervical. Também 10 segundos, mantendo a respiração normal. Primeiro exercício de força, tríceps. Resista com o braço direito, força com o braço esquerdo. 10 repetições de um lado, 10 repetições do outro. Para o segundo exercício, resista com os braços e faça força para esticar a perna. 10 repetições do braço do lado esquerdo e 10 repetições do lado direito. Para o terceiro exercício de força, abdominal, remada. Tocando a toalha no pé de 10 a 20 vezes. Em nosso quarto exercício de força, vamos resistir com a perna e fazer força com o braço, por 10 repetições. No quinto exercício, agachamento unilateral. Lembre-se de apoiar o pé na toalha e fazer num piso liso para escorregar o pé na toalha. Faça 10 vezes do lado direito, 10 vezes do lado esquerdo. Para o sexto e último exercício, abdominal, passando a toalha pelo pé. Pode fazer de 10 a 20 repetições. Fechando assim a nossa série de força. Em nosso primeiro exercício, volta calma. Vamos alongar a parte posterior da nossa coxa. Segurando de 10 a 20 segundos. Para o nosso segundo exercício, vamos alongar a parte anterior da coxa. Passando a toalha pelo pé esquerdo e posteriormente pelo pé direito. Após passar a toalha, puxe a ponta dos pés, aproximando o calcanhar das costas. De 10 a 20 segundos, mantendo a respiração normal. E para fechar o nosso treino, o último exercício de volta calma. Junte os pés, passe a toalha e puxe de 20 segundos. Após terminar, repita tudo isso mais duas vezes. Fechando assim o nosso treino da semana. Tchau, tchau.